Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não sentir o sol O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua caramidade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo